Agora a gente fala de saúde, saúde da juventude, a necessidade do jovem de mostrar aos outros uma imagem de felicidade, está cobrando um preço alto, viu? É, o problema é que quem não consegue mostrar isso recorre aos antidepressivos. Imagens de Instagram, Facebook, fotos de gente alegre, viagens, festas, paisagens de encher os olhos. O mundo nas redes sociais parece um paraíso 24 horas por dia. Na rede social todo mundo expressa felicidade, tipo, na rede social todo mundo está de bem com a vida. As pessoas só querem mostrar o que está acontecendo de bom com elas. Só que para os jovens nem sempre é fácil aceitar que a realidade é bem diferente daquela que eles veem pela tela do celular. A escritora americana Camille Paglia considera que os jovens de hoje não querem encarar as dificuldades e não admitem tristeza em suas vidas. Isso talvez explique o resultado de uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford. Durante quatro anos, o estudo acompanhou o quadro clínico de 800 mil jovens entre 15 e 24 anos e observou um crescimento no uso de antidepressivo, principalmente o Prozac. O antidepressivo parece um caminho fácil para superar uma frustração, porém é um dos mais perigosos. A pesquisa da Universidade de Oxford mostra também que o consumo desses medicamentos aumenta em quase 50% as chances do jovem apresentar um comportamento violento. Mas os pesquisadores ressaltam que os altos índices de violência entre os jovens medicados podem estar relacionados ao uso irregular do remédio ou a uma predisposição para agressividade. O cuidado está em perceber quando o caso é clínico. A gente vai se frustrar de vez em quando, as coisas vão dar errado, a gente vai sofrer com isso, mas nem todo sofrimento é um transtorno neurológico. A gente está num momento muito medicalizante em que se busca resolver tudo por meio da pílula mágica da felicidade. Para estes casos, o melhor remédio é encarar os altos e baixos por conta própria. Todo mundo está suscetível a errar, sabe? Então você não pode ficar naquela frustração por muito tempo e ficar remoendo aquilo e não levantar a cabeça e ir atrás de algo novo.